O Lula está em festa, chegou a hora da alegria Todos cantando com a gente, nessa viagem de fantasia O nosso mundo é todo o seu, basta querer acreditar Vamos cantar, dançar, pular, que a festa já vai começar Estamos começando mais um programa Festa Popular Aqui pra você, recheada de muita música, boa, alegria, descontração Com todo o pessoal aqui do palco Vamos lá, Jaguinho É verdade E vamos começar o programa do jeitinho que a gente gosta Vamos de música? Vem aí ele, que é lá do Rio de Janeiro A Luís e o Ramos A Luís e o Ramos Brasil Olha o berrante do homem Esse é o Sérgio Reis Será verdade o que dizem por aí, que o compadre tá ficando que nem boi do Piauí Será verdade o que dizem por aí, que o compadre tá ficando que nem boi do Piauí Dizem que o compadre tá ficando que nem boi do Piauí Será verdade o que dizem por aí, que o compadre tá ficando que nem boi do Piauí Dizem que a compadre todo ano tem um filho, que o compadre lá no norte, que o compadre aqui no Piauí Só escreve quando nasce uma criança, que o compadre muito alegre com memória com bestança Será verdade o que dizem por aí, que o compadre tá ficando que nem boi do Piauí Será verdade o que dizem por aí, que o compadre tá ficando que nem boi do Piauí Dizem que a comadre está multimilionária, mas nunca tem emprego e o compadre não trabalha E o compadre nunca recebeu herança, pra ter tanto dinheiro na suíça e na bombança Oi! Aloísio Aloísio Aloysio 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 Será verdade o que dizem por aí, que o compadre tá ficando que nem boi do Piauí Será verdade o que dizem por aí, que o compadre tá ficando que nem boi do Piauí Dizem que a comadre todo ano tem um filho, que o compadre lá no norte, que o compadre aqui no Rio Só escreve quando nasce uma criança, que o compadre muito alegre com memória com bestança Será verdade o que dizem por aí, que o compadre tá ficando que nem boi do Piauí Será verdade o que dizem por aí, que o compadre tá ficando que nem boi do Piauí Olha só que nem boi do Piauí Olha só o mal da vaca louca Acho que minha sogra já pegou E vi espumando pela boca E a sua língua já enrolou Minha sogra é um barato Come churrasco de gato Posse pro Flamengo e é tricolor Diz que viu extraterrestre e nasceu no velho oeste Faz ioga e luta sumu Olha só o mal da vaca louca Acho que minha sogra já pegou Vi espumando pela boca E a sua língua já enrolou Tem mania de dieta Já comprou uma bicicleta Pensa que é brige de bastão Sonhou em fazer novela Mas com a boca banguela Seu futuro é filme de terror Olha só o mal da vaca louca Olha só o mal da vaca louca Acho que minha sogra já pegou Vive espumando pela boca E a sua língua já enrolou Tem mania de dieta Já comprou uma bicicleta Pensa que é Brigitte Bardot Sonha em fazer novela Mas com a boca banguela Seu futuro é filme de terror Olha só o mal da vaca louca 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 Pronto Deixa eu ligar aqui Tá ligado, vai Tudo bem Tudo bem? Cansou de tanto dançar a vaca louca Olha seu chifre Esse aqui é o meu celular Seu celular? Eu agradeço muito Amanda Pela participação no programa Pela sua chance de estar aqui no programa A gente é que agradece A Nele Ivan Silva Um amigo Um parceiro E que ele tenha sucesso Na carreira nova dele Amém, se Deus quiser Eu posso dar um recadinho pra minha sogra? Pode Cuidado rapaz A sogra te cata depois Ela veio pra São Paulo comigo E daqui foi pro Japão E lá chegando no Japão Eu citei em três dias mais ou menos Ela chegou lá E agora ligou pra cá Dizendo que não tá conseguindo comer nada Ixi Eu vou ali na câmera dar um recado Vá Sogra A senhora esqueceu a dentadura aqui Eita Não pode comer nada Olha aí Porque se é uma dentadura E fica difícil Oi Amanda, você falou que é o chifre dele Eu nunca vi um boi que só tem um chifre Que vai que, né? Não sei qual é o caso dele O outro ficou com ela Tá vendo? Vai, Vitor Entendi É um de cada É um chifre de cada Quer mandar um abraço pra mais alguém? A todas as pessoas que me apoiam Pessoal lá da Ilha do Governador Um abraço Ao César Ao Edson Do estúdio Tá bom? E também Mais uma vez Agradecer ao Nerivan Silva A todo esse pessoal que tá aqui Maravilhoso Tá? As dançarinas Mandar um abraço E a você, Amanda Obrigada Primeira vez no seu programa também Com você É, comigo sim Você é uma pessoa muito bacana Você é parceirão da gente, né? Obrigado Obrigada pela presença E deixe seu telefone de contato Quem quiser levar seu show pra todo o Brasil O telefone é 021-97668-8248 9761-9768-8248 Pronto, só ligar Obrigado Obrigada pela presença, viu? Vos sempre Obrigado A Luiz e o Ramos Oi, Jaguinho Sabe que essa música da Vaca Louca me lembrou Quando o Irã me levou pra passear na fazenda dele, olha Nossa, o Irã tá chique, né? É, milionário, uma fazendona Não sei quantos mil arqueiras Tá escondendo ouro, então É, aí eu tava lá E eu tava observando Que tinha um boi bem grandão, assim Daqueles bem grande mesmo Tipo o Aira, assim Bem grandidão Aí lá do outro lado do Armando Parpá Da cerca Tinha uma vaca bonitinha até Tipo assim, uma vaca bonitinha Tipo a Pintó, assim Bem bonita mesmo Aí, né, o boi queria paqueirar Ela ainda não entendeu Mas vai, continua Aí o boi tava querendo paqueirar a vaca Mas tinha um arame, assim Uma cerca de arame farpado Tava atrapalhando o boi Travessar pro outro lado Aí o boi pegou E pegou o embalo, assim, né Pegou o embalo Conseguiu pular a cerca de arame farpado Pra namorar a vaca do outro lado Quando chegou lá do outro lado Falou pra vaca Oi Aí a vaca falou Oi Qual é o seu nome? Aí a vaca falou Margarida Mas pode me chamar de Marga Olha E o seu? A vaca falou, né, o boi? Carambola Mas pode me chamar de Caramba Porque as bolas ficou no arame farpado Essa foi boa, Jaguinha Essa foi boa Essa aconteceu na fazenda do Irã É, o Irã só não chama a gente pra ir pra lá Mas, já que o Irã não chama a gente pra ir pra fazenda Eu vou te fazer um convite pra você, Jaguinho Eu vou Ó, dia 29 do 9 Tem a reinauguração do Pento Com 43 É um super show, gente Com o Zé Felipe Um super show Uma super estrutura Não dá pra perder A partir das 10 horas da noite Ingressos à venda nas lojas Galeria Escadão Depósito Bento Com Ritmos Academia Loja do Magno Cancun American Bar Sapatos by Raivan Pit Stop Skol E Raivan Calçados É lá no quilômetro 43 da Raposa Tavares Na Vargem Grande Paulista Gente, um super show Não dá pra perder Eu vou O Jaguinho vai Eu vou Vou levar a Pitó Vai a cambada A festa popular inteira Lá curtir esse super show Com o Zé Felipe, viu? E também no Bento Com 43 É Dia 5 de outubro Uma sexta-feira Ó É hora da gente ir lá Curtir Pichote Vai ser a noite do samba e do pagode, Jaguinho Eu vou Pichote de Ney Blessed E quem sabe samba Ó Outro mega show Que não dá pra perder Quilômetro 43 da Raposa Tavares Em Vargem Grande Paulista Para mais informações 11 964-07-7984 Liga lá Tire suas dúvidas E vamos curtir um super show Ou Zé Felipe Ou Pichote Ou vamos nos dois de uma vez Porque a gente gosta de curtir, né, Jaguinho? É É isso aí Agora Vamos de música Vem aí eles Que são lá da Paraíba Doni e Erivelton No Potência Tchê, 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 tchê Na verdade eu te falei Queria me procurar e me engavisei Antes você não se importava Agora não sai mais da minha aba Por favor, para de perturbar Esse para de me irritar Não adianta ter de pra ficar Em você Não quero nem pensar Undara, undara, undara Não quero mais você Undara, undara, undara Prefiro nem te ver Undara, undara Vai logo sai daqui Não quero mais você Pra mim Undara, undara Não quero mais você Undara, undara, undara Prefiro nem te ver Undara, undara Vai logo sai daqui Não quero mais você Pra mim Aô, Potência Tchê, 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 tchê Tá vendo aí Eu te falei Queria me procurar e me engavisei Antes você Não se importava Agora não sai Mais da minha aba Por favor, para de perturbar Vê se para De me irrita Não adianta Ter que pra ficar Em você Não quero nem pensar Undara, undara Não quero mais você Undara, undara, undara Prefiro nem te ver Undara, undara Vai logo, sai daqui Não quero mais você pra mim Undara, undara Não quero mais você Undara, undara, undara Prefiro nem te ver Undara, undara Vai logo, sai daqui Não quero mais você pra mim Undara, undara Undara, undara, undara Não quero mais você pra mim Não, não, não Donnie, Elifelton, tudo bem? Venha pra cá, bata um papinho comigo Boa moda! Tudo bom? Tá ligado? Deixa eu ligar pra você Pronto Agora tá Beleza, tudo bem Graças a Deus Tudo bem, você é o Donnie ou o Elifelton? Donnie Donnie Você obviamente é o Elifelton 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 Não tinha como ser outro Amanda, sabe essa música Não para, não para, não para Lembrou quando eu passei ele no camarim do Irã Por quê? Porque ele tava lá dentro com o Regis Olha só Eu passei Você era um camarim fechado Eu encostei o ouvido na porta do camarim do Irã e o Regis tava Não para, não para, não para Seu Regis Daqui a pouco acelerou o Regis Não para, não para, não para, não para, não para Olha Pia Ah, se produzindo, né, Irã? Tô sabendo, tô sabendo, viu? Gente, que musicão, tudo bem com vocês? Obrigado, tudo Vocês são de onde? Nós somos da Paraíba, mas moramos aqui em São Paulo Mora aqui em São Paulo, mas é nordestino na veia, né? Nordestino na veia Pronto, quer mandar abraço pra alguém? Sim, sim, mandar abraço para todos os nossos amigos, fãs, familiares que estão nos acompanhando E quero dizer que o Nervan Silva, a Zona Leste, de ponta a ponta, está com ele Pode ter certeza disso Obrigada, viu? Pelo carinho Quer mandar abraço pra alguém? Que Deus ilumine a nova trajetória dele, né? Com certeza vai dar tudo certo Se Deus quiser, né? E mandar um alô pra minha esposa, a Verônica, meu filho, o Alisson, a Lini, Larissa Um forte abraço E os nossos amigos, fãs, né? É isso aí Telefone pra contato, quem quiser levar o show da dupla pra todo o Brasil, fala com quem? Pode ser com a gente mesmo, Erivelton, é 011-964-81-9013 Só ligar e levar pra todo o Brasil? Exatamente Obrigada pela presença Então é só falar com aquele rapaz ali, ó Jucapato, manda abraço Jucapato, o traidor, você sabia, né? Que ele é o traidor Depois você se perguntou pra ele, por quê? Então, obrigado, Nervan Obrigada pela presença, gente, voltem sempre no Festa Popular, tá bom? Valeu, obrigado Obrigada, Doni, Erivelton Agora eu vou dar um recadinho, volto já, já